Bom, meus queridões, agora a gente chegou na mesa que eu quero mostrar pra vocês que vai representar fases da minha vida, tá? Fases e evoluções. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, olha só, quem aí lembra do disquete, cara? Olha só, eu lembro que eu comprava disquete pra poder usar. Tem duas caixinhas de disquete que ainda que eu vou guardar pra mostrar pros nossos filhos quando nós tivermos. Guarda uma só, né? Duas é muito. Não precisa duas não, mas eu vou guardar. Quem aí lembra do disquete, tá? Ó, uma outra coisa que eu quero mostrar são coleções que eu tinha, deixa eu tirar daqui. São coleções. Pra quem já viu alguns stories anteriores e me conhece um pouco, sabe que eu já fui militar, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E durante esse período eu gostava muito de colecionar facas. Olha só o tamanho dessa faca aqui, gente. Olha só. Olha o tamanho disso, tá? Ó, outra. Eu sempre gostei, eu sempre assisti muito Rambo. E eu queria ter uma faca do Rambo. Inclusive ela abre aqui, olha só. Ó. Ela abre e tem um kit aqui dentro. De fósforo, anzol, ó. É meio que um kit sobrevivência, tá? Ó que legal. Ó, outra faca. Essa aqui eu ganhei de um funcionário meu. Ele sabia que eu gostava muito de faca. E eu adorava a faca. Adorava, adorava. Eu sabia jogar faca também. Fazia lançamento de faca. Que legal. Essa aqui era do meu pai. Olha só. Essa aqui era do meu pai e aí ele me deu. É um pé de cabra. É um pezinho de cabra. Que bonitinho. Bom. Enfim. Essa aqui era a faca. Aí depois numa outra parte da minha vida... Gente, eu morria de medo desses troços aqui. Quando eu conheci. Ele ficava pendurado no meu quarto. Eu achava muito esquisito esse negócio. Bom. Uma outra coisa que eu colecionava era calculadoras. Olha só. Vem ver. Ó. Outras que eu gostava de outra coleção, né? Que eu gostava. Era calculadora. A primeira calculadora que eu tive quando eu fui pra faculdade já foi essa aqui, ó. Uma Cássio. Foi essa aqui, uma calculadora científica. Isso aqui me ajudou muito. E eu guardo. Tem todas as garantias. Eu gosto de guardar com as caixinhas. Tudo certinho. Depois eu tive essa aqui. Ó que legal. Eu adorava essa aqui, ó. Tinha até meu nome. Ah, eu lembro. Eu lembro dessa. Tinha até meu nome. Porque a gente trabalhava em grupos na faculdade. E aí colocava o nome pra não perder, né? Porque, ah, tá. Me empresta essa calculadora aí e tal, tal, tal. E eu era meio chato com essas coisas. E aí eu coloquei meu nome. Depois uma 12C. Essa 12C eu acho que eu já comprei no MBA. E a minha queridinha 50G. Eita, olha aqui. Essa aqui, gente, era maravilhosa. Eu adorava essa calculadora. Depois que eu comprei essa calculadora aqui. Nunca aprendi a mexer em todas as funções. De nenhuma delas. Mas essa aqui era mais difícil ainda. Mas essa calculadora aqui é maravilhosa, tá? Inclusive ajudava a gente colar na faculdade. É... Hashtag e não façam isso. Só quando for necessário. Não, não façam não. Mentira. Ah, uma outra coisa que eu gostava de colecionar. Revistas, olha só. Adorava colecionar revistas de empreendedorismo. Empresas... Pequenas empresas, grandes negócios. Voces, 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 voces. Olha só. Essa aqui também eu adoro. Gosto bastante. Mas tem alguma... E aquela ali de baixo, meu amor, que eu já tô vendo. Qual? Ali. Olha só. Outra coisa também. Já fui jovem, meus queridões. Já fui jovem também. E olha só. Carla Pérez. Eu tinha playboy da Carla Pérez. Mônica Carvalho. Essa aqui eu nem sei quem que é. Daiane. Tinha a Gêmeas aí. Na verdade eu não comprava. Eu não gastava dinheiro com isso aqui. eu ganhava, acabava ganhando, trocando, mas eu tinha, eu também já fui jovem, tá, meu gente? E aí, ó, virou relíquia, agora eu ia jogar fora, a Débora falou, não, guarda pra mostrar pros nossos filhos. Eu falei mesmo, gente. Olha a Débora que falou pra mim, gente. É engraçado, eu abri, eu achei muito engraçado, porque eu que achei, na hora que tava arrumando, eu que achei, aí eu rachei o bico. É, foi muito engraçado. Bom, olha só, meus queridões, rapaz, esse aqui foi o primeiro presente que a Débora me deu, ó, um bonequinho, um bonequinho de biscuit, escrito engenheiro, eu guardo até hoje com muito carinho, esse aqui foi lindo, ó, ó meu amor, tá vendo? Também, ó, falei, eu já fui jogador de bola, rapaz, ó, já fui jogador de bola, tem, tem medalhas. E outra coisa que eu gostava de colecionar também é honromérito, eu já ganhei várias medalhas de honromérito, e tenho coisas do quartel que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também. Já fui até artilheiro, rapaz, tá vendo? Aquelas chuteiras ali serviam pra alguma coisa. Eu acho que eles erraram nos cálculos, mas até hoje, mas tudo bem. Ah, uma coisa bem interessante que eu quero mostrar pra vocês, olha só, isso aqui, ó, eu também já caí em golpe de pirâmide financeira, tá? Quem já, é, é, o pai que conhece isso aqui, ó, On International, International, ó, eu também já caí, ó, tinha agenda, tinha tudo, ó, caí no golpe financeiro, pirâmide financeira, tá bom? Então você toma muito cuidado, pirâmide financeira aí, ó, querendo ganhar a fórmula mirabolosa de não sei o que, de ganhar dinheiro, ficar rico da noite pro dia, eu também já tive esse intuito e quebrei a cara várias vezes. Só pra você ter noção, olha aqui, ó, eu paguei 3.540 na época, guardei, ó, 3.540 pra ter uma loja online. Olha só, meus queridões, tinha acabado de esquecer e falar pra vocês, ó, jogava bola de verdade, ó, era até federado, ó, a carteirinha. Esse aqui sou eu mesmo, viu? Não se assustem não, sou eu mesmo, tá? Tinha até carteirinha de federação e tudo. Quer ver? Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, agora que começa as fases da minha vida, tá? Que é a fase do quartel, que são as fotos, eu sou esse rapazinho aqui, entrando com 18 anos de idade, olha só, com 18 anos de idade já entrando, marchando no quartel. E aí tem várias outras fotos aqui, ó, isso aqui são alguns amigos que serviram comigo, isso aqui, passagem de comando, eu aqui, ó, todo armado, viajando eu fazia escolta também, entrando em cabine de aeronave do Hércules, ó, olha só, isso aqui foi no dia do acampamento, 4.30 da manhã, a gente tinha que andar com esse saco aqui, isso aqui já é a gente no meio do mato, eu sou esse aqui, ó, prestando atenção nas instruções, ó, eu sou esse aqui. Qual que era o meu número? 80. Isso aqui eu já dirigindo pro Rio de Janeiro, na Academia dos Agulhas Negras, eu fazendo escolta, isso aqui são os meus, um dos meus, são os meus melhores amigos, o Glauco e o Rodrigo, ainda tá faltando alguns aqui na foto, enfim, isso aqui é maravilhoso. Olha só a farda aqui, vem ver, vou mostrar a farda pra vocês. Ó, essa aqui era a farda que eu tinha do quartel, eu era cabo do exército, servi durante 4 anos, e essa aqui foi uma fase muito importante na minha vida, eu entrei com 18 e saí com 22, e foi uma fase que eu aprendi muito superação, superar os próprios limites, porque eles falavam assim, quando você pensa que você já tá esgotado, que já não tem mais energia, e que a sua carcaça no seu psicológico não aguenta mais, você ainda tem 30% pra dar, e quando esses 30% acabou, você acha que não tem mais nada, você ainda tem mais 10%, e quando esses 10% acabar, você tem um lá em cima que te sustenta, porque vai fazer aquilo que você não é capaz de fazer, que o nome dele é Deus, Jesus Cristo. Então eles ensinavam muito isso lá também, e lá foi uma fase muito importante na minha vida, tanto pra disciplina e etc, mas também pra encontrar grandes amigos que eu tenho até hoje, então foi muito importante pra mim. Olha só, eu sempre gostei muito de estudar, mesmo sem ter condições financeiras pra pagar, eu sempre procurava cursos gratuitos, e eu encontrei vários cursos muito bons, por exemplo, começo da faculdade Reuler, lá em Hortolândia, que era um curso que eu fiz, tá? Muito bacana de empreendedorismo, também cedido pelo Sebrae, e aí eu tinha uma carta de crédito de 6 mil reais pra abrir um próprio negócio, era muito interessante, eu passei uma semana andando mais ou menos uns 6 ou 7 quilômetros, de ida e 7 quilômetros de volta pra poder fazer esse curso, e foi maravilhoso. E olha só os caderninhos... Como eu não tinha muitas condições, ó, e eu pegava os caderninhos pra poder fazer o curso, tá? Ó, os caderninhos mais simples possível. Isso aqui em que ano? Senac, esse aqui eu acho que já era pelo quartel, em 2004. Matemática financeira, intensiva de gestão de custos, cursos cedidos pelo quartel também. Olha só, meus queridões, essa, olha só como que era a minha cara quando eu era militar. Eu conheci ele, ele tinha essa cara aqui, ó. Era bravo, era amarrento demais. E aqui tá todo o processo que eu fiz pra poder dar entrada no MBA. Mas agora eu quero mostrar algo muito especial pra vocês, que é a parte de faculdade, tá? Vem cá que eu vou mostrar. Esse aqui era um dos fichários, né, que eu tinha pra poder estudar. E aqui dentro vai ter grandes revelações. Tá vendo aqui, ó, esse caderninho do vai e volta? Esses caderninhos do vai e volta, eu pegava da minha irmã, porque ela ganhava do governo. E eu aproveitava esses cadernos pra poder levar pra faculdade e estudar. Ou seja, era difícil às vezes até pra comprar caderno. Pra estudar a faculdade, ou livros de estudo e etc. Quanto que você ganhava na época, meu amor? Na época, mesmo como militar, eu ganhava R$654,18 e pagava R$620,00 na faculdade. Ou seja, só me sobrava R$34,18. E eu tive que fazer escolhas. Então, quando as pessoas dizem pra gente, dizem pro Eric, não dá, ele sempre olha e fala. Ah, dá! Dá, eu tinha que dar meu jeito. Eu escolhi morar num quartel, porque lá eu tinha comida, bebida, dormida e tudo isso. E, além disso, eu também vendia lanches pra poder fazer uma renda extra, complementar. Eu dava o meu jeito. Pegava esses cadernos do vai e volta, isso aqui. E olha só, cara. Quando você quer dar um jeito, quando você quer dar um jeito, não existe desculpa. Como eu falei, eu nunca me fiz de vítima. Eu sempre fui a causa. De tipo, cara, eu sempre que criei e construí os meus resultados. E aí, as pessoas falam pra mim, ah, não dá. Olha aí. Qual que é a sua desculpa? E não é dois caderninhos, ó. Tem vários. Olha só. Tem vários, tá? Então, cara... Porque de fichário mesmo era só... De fichário era só a capa. E, na verdade, eu morria de vergonha disso aqui. Mas a maior vergonha era ficar parado. Então, eu sempre seguia em frente. E aí, com todos os meus esforços, começaram a vir os resultados. Olha só, essa pasta aqui, toda essa pasta aqui são de certificado. Gente, olha só. Certificados que eu fiz. Daqui a pouco eu mostro isso aqui. Ó. Isso aqui já é certificado, atual, um pouco mais atual. Mas olha só a quantidade de certificados que tem. De cursos que eu fiz, cursos online. Eu fazia cursos online, principalmente. Mesmo antes da fama do curso online. Exatamente. Em 2004, mais ou menos. Tudo isso aqui é certificado, gente. Tudo é certificado. Tudo, 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 tudo. Ó. Tudo certificado. Boletim. Tudo. Tudo isso aqui, ó. Jornal. Que eu já saí em jornal. Já saí no jornal amarelinho. Ó. Já saí no jornal amarelinho. Também palestrando como abrir uma empresa de sucesso. Tudo isso aqui é resultado. E olha só. Aí eu cheguei a fazer um MBA na FGV, tá? Curso de gestão de negócios. Também, olha aqui, amor. Mostra aqui. Eu cheguei a pagar pra ir pra Ohio, tá? Cheguei a pagar pra ir pra Ohio. Tá vendo o nome de Ohio? Cadê? 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 Aqui, ó. Pra fazer o Business School lá em Ohio. E acabei não indo. Decidindo indo pra viajar o mundo, tá? E olha só que interessante. Tudo isso aqui que eu tô mostrando, certificado, não significa resultados, tá? E não quer dizer que você vai ter sucesso com isso. Tendo certificado, colecionando certificados. Mas da onde eu vim, o caminho que eu encontrei pra poder chegar onde eu gostaria era através do estudo. Era, não. Sempre foi através do estudo. Mas se você tiver o estudo e não aplicar na sua vida, de nada vai adiantar, tá? Não adianta você ter 200 certificados e não aplicar isso na sua vida. E detalhe, a época que eu estudei era muito mais difícil. Por quê? Eu não encontrava... Não tinha acesso à internet pra poder fazer isso. Tinha acesso à internet, mas não da maneira que é hoje. Normalmente, você consegue vários materiais que eu estudei em escolas conceituadas, em faculdades conceituadas. Hoje você encontra gratuitamente através do YouTube, através de um Instagram e assim por diante, com pessoas que tiveram resultado. Olha só. Elas estudaram, aplicaram e tiveram resultado. E hoje você tem a possibilidade de aprender com essas pessoas. Então, isso aqui é muito interessante, tá? Vamos lá, que ainda tem mais. E todo esse certificado é muito o resultado do esforço pelos objetivos. Aquilo que o Eric sempre quis buscar, sempre quis atingir, mesmo não tendo, às vezes, tanta clareza no início, ele foi atrás através de cada porta que abria pra ele num lugar, num estudo, numa faculdade, num SEBRAE, num SENAC. Em 2017, em 2018, na verdade, nós entendemos o nosso propósito de vida, que é ajudar as pessoas a transformar a vida delas na área financeira, na área emocional e dar o grito de liberdade, viver o melhor da sua vida. Então, nós queríamos mais conhecimento específico. E no ano de 2011, coloca aqui, meu amor. No ano de 2018, nós investimos mais de 100 mil reais em conhecimento, participando de cursos específicos. Olha só, nós participamos em mais de 11 eventos de imersão intensa pra se desenvolver e levar esse conhecimento, essa transformação pra vocês. E aí, quando eu pergunto pras pessoas, Ah, mas tá caro, né? Eu vou vender um curso, por exemplo, por 400, por mil reais, as pessoas falam que tá caro. E a gente investindo mais de 100 mil reais pra distribuir gratuitamente, e quando vende um curso de 500 reais, as pessoas acham caro. Se você acha caro investir no seu conhecimento, você nunca vai ter o resultado que você deseja. E eu quase ia esquecendo de mostrar, meus queridões, ó. Olha o Kikito aqui. Gente, ficou igualzinho, é que agora ele tem barba. Agora ele tem barba, mas na época, olha o zainho. Olha o zainho, gente, eu amo esse zainho. E sorrisão. Ó, dá o sorrisinho, amor. Olha lá o zainho, gente, olha lá. Bom, agora eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Os meus primeiros investimentos que eu fiz lá em 2013, não, 2013, é, 2013 e 2014, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui. Exatamente. E eu comecei investindo, já tinha 30 mil reais na época. Em 2014, eu já tinha conseguido 4.500 e investi em LCI, que é Letras de Créditos Imobiliários. A taxa Selic tava lá em cima, e tava pagando muito bem isso aqui. Aqui eu tenho todos os extratos. Outra coisa, primeira vez que eu abri conta numa corretora de investimento, gente. Tinha que ter formulário impresso, e você tinha que ter um valor de 5 mil reais pra poder abrir. Não é tão facilitado como é hoje, que você vai através do seu celular e abre conta sem precisar de capital inicial nenhum, tá? Hoje é muito mais facilitado. E olha só que detalhe, meus queridos. Eu tô falando de 2014, só que esse aqui não era o total de patrimônio que a gente tinha. Porém, não era muito mais do que isso não, tá? Aqui eu comecei com 30, mas eu tinha, sei lá, uns 60 mil reais na época. Depois de... Casamos em 2012. Então nós casamos sem dívidas nenhuma, fizemos lua de mel e depois... Compramos o apartamento, terminamos a faculdade, fizemos... Reformamos o apartamento, fizemos faculdade e etc. Acabamos a faculdade em 2011. Fizemos formatura, que também é uma bala pra quem... Claro, pra caramba. E mesmo assim, depois de dois anos de formado, a gente já tinha esse valor. Ou seja, mais uma prova do que você tem que saber administrar o que tem pra ter muito dinheiro. E ainda fazíamos pós-graduação os dois. Exatamente. Então assim, eu tinha muito medo de investir, tá? Tinha muito, muito medo de investir. Então eu só coloquei 30 mil reais, porque eu não tinha o conhecimento na época de como fazer os investimentos. O medo era tanto que ele usou o quê? Usou o próprio banco. A caixa, eu ia usar aqui, ó, caixa econômica, gente. Então, tudo tem um começo. O importante é não ficar parado, tá? Exato. Como eu sempre falo, os investimentos é apenas mais uma ferramenta potencializadora pra você multiplicar o seu patrimônio. Ela não é a única, tá? O conhecimento, sim, é exponencial infinitamente maior pra você acumular, multiplicar e construir seu patrimônio financeiro. Pra alavancagem inicial, na minha opinião, humilde opinião, eu acredito que essa parte aqui do tanto de esforço na busca pelo conhecimento... E aplicação. E aplicação, porque assim... E sem se fazer de vídeo. Sem se fazer de vídeo. Foi fundamental pra primeira alavancagem. Depois entrou os investimentos, porque aí a segurança financeira já era algo que já existia na nossa vida. A gente já tinha segurança financeira quando os investimentos vieram pra multiplicar esse patrimônio. E olha só que interessante. Como eu sempre falo, eu só falo aquilo que eu vivo e aquilo que eu apliquei na minha vida. Isso aqui eu acho que eu fazia uns 15 anos atrás, ó. Ó. Isso aqui é uma pasta sanfonada, uma pasta portfólio. Ó como que eu organizava as contas. Olha só. Mês a mês, ó. Cada pastinha, cada nicho desse aqui, é um mês que eu colocava. Dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, tá vendo? E eu organizava todas as contas aqui. Eu nunca coloquei conta na geladeira, tá? Pregada na geladeira. Porque isso não me remete sucesso. Pelo contrário. Acordar, olhando pra geladeira, pagando dívida. O que que é isso? Isso aqui não me motiva. De maneira nenhuma. Então, eu organizava isso aqui muito bem organizado. E todo fim do ano, depois que terminava isso, fazia o balanço também. E colocava num arquivo. Exatamente. Isso aqui é arquivo de 10 anos atrás. Olha aqui. Tá? Tudo organizado. E aí, depois que eu casei, as contas aumentaram. Aí, eu comprei uma pasta maior. Mas, ó. Eu organizava tudo. Ó. Tudo, tudo. Tá tudo organizado. Tá vendo? Inclusive, isso é uma super dica pra vocês, tá? Comprar uma pasta portfólio, organizar todas as contas mês a mês, tá? Eu sempre falo isso, que é o PAF, o Poder de Atecipação Financeira. Onde você separa, põe envelopes, tudo direitinho. Se você quiser saber um pouco mais, entra aí nas nossas redes sociais, que você vai encontrar. Uma outra coisa que eu sempre prezei muito, é nunca contar com a única coluna dorsal financeira. Nunca contei com salário básico. Então, eu sempre fazia renda extra. E essa renda extra tomou uma proporção tão grande, que a gente pensou, olha só, em abrir a nossa própria construtora. Que é a Andreta Ribeiro Engenharia e Realizações. Tinha um logotipo, tudo certinho. E eu tinha o meu cartão, ó. Onde eu entregava, tá? Mesmo trabalhando como CLT, eu sempre tinha. Esse aqui foi o meu primeiro cartão de engenheiro civil. Inclusive, até bonitinho, gosto muito. E aí, acontecem as migrações na vida, né, gente? E aí, você sai da caixa, talão de cheque, olha só. Talão de cheque da caixa. E aí, você vai pra um outro patamar. Ó. Isso aqui eu já não uso mais, que é talão de cheque do Banco Safra. Quem conhece um pouco o Banco Safra, sabe que pra você abrir conta no Banco Safra, não é qualquer pessoa. Você precisa ter um patamar financeiro pra poder entrar, tá? Pelo menos naquela época. Ó, eu guardo aqui, ó. De dízimos também. Olha só. Em 2012. 2012, cadê? 2012, a gente já pagava, pagava não, né, devolvia, que a gente cumpra esse princípio. É de dízimo, 700, 800, 900, tem tudo anotadinho aqui, gente. Eu cumpro muito, eu gosto muito disso. Olha só. Essa aqui foi a primeira bíblia que a Débora me deu. Essa aqui é a bíblia dela. Ganhei no concurso essa bíblia. Concurso de memorização de versículos. Essa aqui foi uma bíblia que o meu amigo me deu, o amigo Emerson Porto. Ele me deu em 2005, lá no quartel. Emerson, você quer saber? Ah, então aquela não foi a primeira bíblia. Essa aí foi, né? Não, a primeira bíblia que você ganhou. Ah, tá, aqui eu dei. Não foi a que eu ganhei. Essa aqui foi do Emerson Porto. Se você estiver vendo esse vídeo, eu tenho a bíblia até hoje, que Deus abençoe grandemente você e sua família. Vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês uma fase de estágio, olha só. Já fiz alguns estágios na vida. Estágio de engenharia civil. Temos interessante, várias decisões que eu tinha que tomar. Uma delas foi sair da Escola Paulista de Medicina, no Unifesto, no Departamento de Engenharia. Traçar pra Iven, que é uma construtora que vocês devem conhecer. E depois eu saí da Iven e fui pra Odebrecht. Olha só. E aí lá eu ganhei todos os livros e etc. E era das maiores construtoras. E eu só passei três meses. Mas não porque eu não dei certo. Foi porque eu decidi sair. Porque pra mim era insano aquilo ali. Eu não queria aquilo pra minha vida. Lá eu aprendi o que eu não queria pra minha vida. Não tô falando que é uma má empresa. Tô falando que a maneira... Teve muito escândalo essa empresa, né? Mas enfim... Mas não era nessa época. Não participei de nenhum salão. Tá? Mas aquilo ali não era o que eu queria pra minha vida. Eu queria mais qualidade de vida. Não queria prisão. E ali eu me sentia preso. E eu decidi sair. Fui pra uma empresa menor. Toledo Ferrari. Onde eu fui muito feliz lá. E não tenho nada do que reclamar. Encontrei grandes amigos, inclusive. E saindo de lá, antes de concluir a faculdade. Eu fui contratado por uma outra empresa. Que eu também sou muito grato. E foi a Terpavi. Também já tive crachá, gente. Tá vendo? Também bati a ponta e etc. Olha aqui. Terpavi. Trabalhei em vários estados do Brasil. Trabalhei em mais ou menos uns três estados. E uns 20 e 20 cidades. Sendo gestor de obra. Cheguei a gerenciar mais de 70 pessoas. E conviver com mais de 350 pessoas. Então isso também me enriqueceu muito. Me ensinou muito. Me amadureceu muito. E olhar assim pra outra parte. Como gestor, né? Do funcionário, da pessoa. Saber quais são as dificuldades. E assim poder proporcionar melhores condições. Pra que ela pudesse executar o trabalho dela. E olha só, meus queridões. Aqui já é uma outra fase da nossa vida. Uma vida mais atual. Esse aqui é o nosso curso. Que hoje é um curso online. Rota Financeira Inteligente. Mas ele não começou como um curso online. Ele começou como um curso presencial. Conheça a verdade e ela te libertará. E essa aqui foi a primeira apostila. Olha só. De curso de imersão, tá? Um curso presencial, gente. Que começou com um workshop. Não falava, nem falava curso. Mas era um curso intenso. Porque tinha nove horas de curso. E onde a gente ensinava todo o método, tá? De como você colocar as funções na rota financeira inteligente. Essa aqui já é a segunda versão. Muito interessante. As apostilas que a gente entregava pros nossos alunos. E esse aqui é o material que a gente já deixava pronto, tá? Pra que as pessoas pudessem acompanhar todo o conteúdo durante esse curso presencial. Nós entregamos crachás, ó, com os nomes, tudo direitinho. A gente nunca fez um curso pensando num pequeno curso. A gente sempre fez algo pensando... Sempre fez um curso pensando em algo grande. Por quê? Por que a gente pensa dessa maneira? Porque a vida do ser humano, ela não é algo pequeno. A vida do ser humano é algo grande. Então, esse peso tem que ter a mesma proporção. A gente tem que entregar o máximo que a gente pode. Com as condições presentes e com as necessidades presentes. Então, assim, a gente sempre pensou dessa maneira e a gente sempre entrega o nosso máximo. E olha só, a gente gosta de proporcionar experiências pras pessoas. Não é apenas um curso. Não é apenas um curso. Tinha coffee break. Tinha coffee break. Tinha, enfim, jogo de perguntas e respostas. Isso aqui foi muito interessante. E é uma coisa que a gente pensa em fazer ainda. Novamente, né? Novamente. Mas com menos vezes no ano, né? Exatamente. Hoje a gente foca mais no curso online porque a gente pode estar em várias casas ao mesmo tempo através do nosso curso online. Mas quem sabe logo, logo a gente tem também aí uma imersão. E tem essas apostilas aqui ainda que eu tô pensando. O que eu vou fazer com elas? Talvez eu faça alguns sorteios dessas apostilas gratuitamente, tá gente? Pra que vocês já comecem a iniciar 2021 aí, de maneira transformada na sua vida. E é isso. São fases da nossa vida que a gente tá mostrando um pouquinho. Deve ter muito mais aqui espalhado pra vocês. Enfim, tem muita coisa. Eu queria compartilhar um pouquinho dessa experiência, dessas fases que eu passei. Pra compartilhar, pra que você conheça um pouco mais a nossa trajetória e ver que sim. Olha só. Caramba, olha as origens. Olha tudo que ele passou. Tudo que a Débora passou, que ela também vai contar um pouquinho da história dela mais pra frente. E mostrar as origens. Falar que sim, é possível. Se eu conseguir, se a Débora conseguir, se várias outras pessoas aí no mundo conseguiram, você também consegue. É isso que eu quero passar pra você. Não se faça de vítima. Faça as decisões certas que te levem pro caminho certo. Isso sim vai gerar resultado na sua vida, tá? Dessa maneira você vai seguir em frente e alcançar o que você sempre desejou.